Sim, se na última consideração ele não tinha ritmo e fez três golos num jogo, agora podemos esperar sempre o máximo dele. Sabemos que temos o melhor jogador do mundo, portanto, acho que não adianta sequer responder a isso, porque esperamos sempre o máximo dele e ele também vem sempre com muita vontade de nos ajudar, portanto, estamos tranquilos em relação a isso.